Música Olha a noite de sábado na rua 6 do bairro da Areia, tiroteio. De acordo com as informações repassadas da nossa equipe de reportagem, eram dois homens que tentaram roubar um celular e saíram correndo, entraram nesse matagal aqui. A polícia militar esteve no local. Segundo informações repassadas da nossa equipe de reportagem, os dois suspeitos seriam Cambota e Mateus. Segundo as informações que passaram a gente, a polícia militar veio até o local, as primeiras informações teriam sido um homicídio, mas não, não, isso não aconteceu esse homicídio. Apenas tentaram roubar um celular, mas não conseguiram ter êxito e a polícia militar esteve no local e não conseguiu pegar nenhum dos dois suspeitos. Não aconteceu nenhum homicídio. Ainda na noite de sábado, uma ocorrência lá no bairro da Areia, na rua 6, dois homens teriam entrado em uma residência e teriam roubado aproximadamente 4 mil reais. E o soldado Enio falou com a nossa equipe de reportagem. Teve uma ocorrência antes lá no bairro Miropaiva, onde indivíduos entraram numa residência, e quando a polícia chegou foi bem na hora que os bandidos saíram, mas tinha muita gente na rua e mesmo eles armados, a polícia ficou de mãos atadas, não podia fazer muita coisa. Não é só correr atrás e torcer para pegar. Talvez se a população não tivesse tão afoita hoje em dia de estar filmando, estar querendo botar em rede social o que está acontecendo, para ganhar likes, curtidas, enfim. O desfecho da ocorrência poderia ter sido diferente. Com certeza, talvez, eles estariam aí na pedra do Socorrão ou do Laura Vasconcelos. Esses dois elementos, eles fizeram o que lá na rua 6? Invadiram uma residência, em posse de arma de fogo, um outro com uma faca, e subtraíram uma quantia em dinheiro e mais o celular das vítimas. Já foram identificados esses elementos? Olha, algumas pessoas dizem que conseguiram identificar e já repassaram os nomes, mas infelizmente eu não vou repassar aqui porque pode atrapalhar, né? Eles podem saber que a gente está monitorando e aí fica mais difícil de poder agarrá-los. Fizemos um cerco, passamos muito tempo lá no bairro, algumas notícias, alguns desencontros de informações, a última informação parecia que nós conseguiríamos pegar, né? Iríamos conseguir pegar, mas infelizmente não foi possível porque o local era de difícil acesso, muito escuro e eles teriam uma visão privilegiada e complicaria para a gente, né? Hoje foi uma noite daquelas, né? Além desse assalto aí, desse rapaz alvejado, já teve o assalto lá no açaí, então foi daquele jeito. Mas a população tem nos ajudado bastante, dando as informações e por isso que a gente consegue lograr êxito na maioria das vezes.